Um motociclista ficou ferido num choque com uma viatura ligeira no bairro de São Bento, em Santarém, cerca das 13h15 desta quinta-feira, 15 de novembro. O acidente ocorreu quando uma viatura do Agrupamento de Centros de Saúde da Lesíria saía das instalações, onde funciona também a Unidade de Saúde Familiar Planalto. O motociclista, que seguia em direção a Valde-Estacas, embateu no carro quando este já atravessava a faixa de rodagem. Legenda Adriana Zanotto